A CIDADE NO BRASIL 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 RECENTDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ałน Curião, a meia-noite, Curião, a meia-noite, na sua casa chegou. Curião, a meia-noite, na sua casa chegou. Curião, a meia-noite, Curião, a meia-noite, na sua casa chegou. 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 Deus te pague o ativitório e vai ser com alegre. Canto rei, vai quem me ajude com toda a sua família. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, o leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. O leão já vai embora, fica com nossa senhora. Amém. 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 E meu pior, incensou Jesus. Expressando desapego, humildade ou esperança. Incenso, planta em forma de Granos Arredondados, coloridos, que ao queimarem-se, produzem fragrância que lhe é própria. O objetivo da folia de reis é reproduzir a viagem dos magos a Belém. Os foliões começam a sua caminhada à meia-noite, no Natal, e encerram sua jornada no dia de reis. As folias são organizadas, geralmente, em consequência de promessas. Oh, tarde, meus colegas, nas horas de Deus, amém. Oh, tarde, meus colegas, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Oh, tarde, professores, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Boa tarde, professores, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Boa tarde, professores, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Boa tarde, poliões A dor de Deus abenço A dor de Deus abenço Bom pessoal, essa parte é uma saudação que pertence a uma folia do divino E agora a gente vai cantar também uma parte da folia de reis Que é do Toninho Marieta, que foi uma das pessoas em Uberaba Que resgatou a folia de reis E hoje Uberaba tem 170 folia de reis catalogadas no arquivo público E a gente acredita que tenha muito mais do que isso Porque muitas não se inscreveram no arquivo público Então Uberaba hoje é uma das cidades do Brasil que mais tem folia de reis Isso graças aos poliões e às pessoas que cultivam essa música E essa representação do nascimento de Cristo Então nós vamos cantar E eu aqui vou fazer o papel de capitão Você é capitã, porque na verdade Deveria ser o capitão, o Zé Willian Mas a gente tinha ensaiado antes do Zé Willian começar Certo? Mi maior Vem com a outra folia de reis Mãe eu te levo -solheta E a outra folia de reis E a outra folia de reis Mãe eu te levo Chegou Curião, a meia-noite Curião, a meia-noite A sua casa chegou Curião, a meia-noite A sua casa chegou Vem abrir a vossa porta Vem abrir a vossa porta Santos, reis, abençoa Vem abrir a vossa porta Santos, reis, abençoa Vem abrir a vossa porta Vem abrir a vossa porta Santos, reis, abençoa Vem abrir a vossa porta Santos, reis, abençoa Vem abrir a vossa porta Entra, entra essa bandeira Entra, entra essa bandeira Entra, entra essa bandeira Vem abrir a vossa porta Entra, entra essa bandeira Vem abrir a vossa porta 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 Santo rei já vai embora, fica com Nossa Senhora. Santo rei já vai embora, fica com Nossa Senhora. Onde Deus fez a morada, oi ai meu Deus, onde Deus fez a morada, oi ai meu Deus. Onde mora o calisbeno, onde mora o calisbeno, minha hoxa consagrada, oi ai meu Deus. O dia hoje é consagrada, oi ai. Chec é nasceu a para, chec é nasceu a para, cavara nasceu a flor, oi ai meu Deus. Cavara nasceu a flor, oi ai. Nasceu Maria e da flor nasceu Maria Que Maria é o salvador, olha Que Maria é o salvador, olha Que Maria é o salvador A ter-se nao da flor nasceu Maria A ter-se nao da flor nasceu Maria Que Maria é o salvador, olha 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 Ai o menino que Jesus Ai o menino que Jesus Ai o menino que Jesus Ai ai o menino que Jesus Ai o menino que Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos a professora Cacilda, vice-diretora do Noturno, para tomar lugar ao lado da TV. A vice-diretora, a professora Ivone Butaca, professora de português, que está aqui em Uberaba para ministrar um curso de português para os professores dessa escola, no dia de amanhã e no dia do sábado. Professora Ivone. Embora nós não tenhamos cadeira ali, eu convido também a professora Mariuda e a professora Maria Luísa, que são as outras vice-diretoras, que fiquem ali também. Eu quero dizer a Dede, que é hoje na escola, e que ela cita nesse convite nosso, a nossa amizade e o nosso carinho de sempre. Quero convidar a Dede para descerrar a placa na sala e conhecer a nossa sala. Obrigada. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Nossa Senhora que abençoa os alunos a reunir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 pequenas palavras aqui sobre o novo e velho testamento que é da invenção do mundo para que nós venhamos aqui apresentar uma folia e também explicar algumas coisas sobre os reis sagrados e o nascimento sagrado quando Deus formou o mundo com prazer e alegria fez a noite e o noturno e a lua por companhia fez a praia por descanso onde a baleia dormia fez as águas tomar força pra correr naquele dia fez as árvores sem quebrotar e florescer no mesmo dia Deus formou um paraíso e lá pôs um pai feliz era alegria, era rico e era santo e era este um bom país então Deus obedeceu ao nosso grande Criador que é do fruto proibido que é porvar sem termor porvar e caiu da santidade em paz quando o negro pecado nesse mundo fez entrada por culpa de uma mulher pela serpente enganada passou seis milhões passou muita geração até que chegou o tempo de Deus não negou o perdão o divino Pai Eterno fazendo a terra baixar pelos novos nos deu mandou Maria anunciar sabe o anjo Gabriel que anunciou Maria que em seu vento encarnava o menino Deus Messia para Belém partiu Maria confiada em Deus justo para o seu nome ela está como manda a lei de Augusto imenso povo que estava a cidade concorria ocupada se estava a cidade de quem sabia nem o Rearce nem José nem Maria puderam achar obrigaram uma manjedoura para a noite ali passar vencendo os nove meses nasceu infantil sagrado deixando o vento da vir sempre puro e marculado mas não tinha um povo besta onde pudesse reclamar dispôs-se numa manjedoura em os braços maternados 25 de dezembro quando a meia-noite deu ambos os galhos cantaram e uma estrela apareceu e os anjos anunciaram que o menino Deus nasceu os três reis quando souberam horas vamos visitar se o menino Deus nasceu precisamos adorar cintilada a noite luz que formou no oriente que os três reis magos acendia com fé viva e voz ardente então seguiram os quatro reis e foram para Jerusalém por saber da notícia do nascimento em Belém quando soube que era certo o nascimento em Belém afastaram-se de Herodes e abaixou um anjo a meio e a estrela do oriente deu um guia anunciado e os três reis se viajaram por um caminho desliteado visitaram Jesus Menino que era o anjo